Fala meu amigo Cristiano, Corrante Clash, é o novo jogo onde você é o caçador, você vai caçar diversos animais, fora isso que você também pode duelar com outras pessoas, outros jogadores. O jogo é bem divertido, quem quiser baixar, o link está na descrição do vídeo, o jogo é gratuito, tá galera? Então, bora fazer aqui uma gameplay para vocês, tá? Ah, uma coisa, conforme você for evoluindo aqui no jogo, você vai desbloquear outros mapas, tá? Pra você caçar outros animais nos outros mapas, tá galera? Ó, quando você mexe o celular, o mapa também mexe, tá? Então, vamos entrar aqui em caça, tá? Pra gente caçar os nossos animais, vamos lá. Ó, você não sai do local, tá? Você fica paradinho só mexendo aqui a sua mira, tem um bisão ali, um lobo, lobo preto, né? Eu acho que é um lobo, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, não tem mais nada, vamos caçar um bisão. Então, manda um bisão lá, mano, é gigante, hein? Calma aí, ó, tá vendo aquela bolinha verde que aparece no bisão? Então, se você acertar nela, você ganha 100% do animal, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Nossa, a gente errou um pouco, então deu 96% só, tá galera? Bisão aí, ó, top demais. Vamos caçar de novo aqui. Daqui a pouco eu vou estar jogando uma partida online com vocês, tá? Ó, tem outro bisão ali, mas vamos caçar o lobo preto aqui. Pra gente variar, né? Pera aí. Ó, apareceu a bolinha ali, ó. Acho que daqui vai dar 100%. Nossa, mano, a gente errou um pouquinho porque a arma deu uma balançada, tá galera? É complicado, ó, os caras passando aí, ó. É massa demais, mano. Ué, bugou, mano. Acho que bugou, hein? Ó, desbugou. Ó, ó, o lobo aí, mano. Bonito, hein? Começa até um print, mano. Pera aí. Aí. Vamos lá. Opa, legal. Vamos jogar mais um pouquinho aqui na caça. Opa, o que é isso aqui, hein? Eu não sei o que animal é esse. Parece um gato, né, mano? Cadê? A bolinha verde não aparece. Acho que essa aqui é 100%, será? Ih, mano, a gente errou, hein? Nossa, tio. A arma deu muita coisa, já era. Vamos tentar de novo aqui. Vamos lá. Tem um visão, eu não sei o que. Que nem mais isso aqui, é um cevo, um viado, não sei o que é. Calma aí. Cadê a bolinha verde, mano? É se a gente, tipo, eu vou atirar aqui pra ver se dá 100%. Nossa, é ali mesmo, mano. Deu 100%, dá pra aparecer uma bolinha verde na hora. Legal, ó. Agora vamos jogar uma partida online aqui, tá? É bem difícil, não sei se eu vou ganhar, mas vamos lá. Vamos tentar de novo. Ó, a cabra aí. É cabra, mano. Eu chamo de bode. Tá ali dentro. Vamos lá. E agora pra aparecer aqui, não aparece, hein? Fico lá. Ah, mas tem que ganhar uma, mano. Vou perder. Mas tem que ganhar uma se eu perder, tá? Tá aprendendo a jogar ainda. Nossa, quase deu 100 cento, hein? Beleza, patrão. Tem mais cabra, não? Tem mais cabra, não? Não tem mais cabra. E não aparece o bisão também aqui, né? A gente errou pra ver se sai. Será da partida? Errou. Só tirei pra errar mesmo, pra ver. Nossa, o cara vai ganhar de novo de mim, mano. O cara tá com 200 e pouco. Não apareceu pra mim, tá ligado? Aí é complicado, mano. Caraca, a gente já perdeu, feia. Jardado, mano. Cê tá louco. Calma aí. Ah, mano. A gente ia perder. Tô nervoso. Não tem como ganhar, não. O cara já tá em 300 e pouco. O cara lá é bom, mano, hein? Cê tá doido. Já era, velho. Não tem como ganhar aqui, não, galera. Mano, é difícil, hein? Não é fácil, não, mano. Ó, 100% aqui, agora. Tirei na doida ali. Ainda acertei, mano. Já era. Não tem como ganhar, tá, galera? E também não tá nem aparecendo nenhum bisão pra mim, velho. Eu acho que esse bisão é um bisão pra eu caçar aí. Ele não tá aparecendo aqui pra mim, tá ligado? Ó, não aparece, mano. E aí? Já era, fi. A gente perdeu de novo, galera. É, mano. Não tem como, não. Mas o game é bem da hora, tá? Cê vê aí que é bem difícil ganhar do display, tá? Os display já estão aqui, ó. Manjado na caça aqui, tá? Então já sabe. A gente perdeu de novo, mano. Não tem como ganhar, não. Caraca, velho. É difícil, hein, velho. Cê tá doido. Mas beleza. Não tem nada, não, galera. Ó. Tá? Aqui tem os outros mapas. Quando chegar no level 10, eu acho que eu me engano se desbloqueei esses mapas aqui, tá, galera? Olha o tanto de gente que tá aí, ó. Vamos aqui entrar em duelos. Tem só brasileiro aqui, tá? Olha o tanto de brasileiro aqui, galera, ó. É massa, mano. Então, ó, quem quiser baixar o jogo aí, link está na descrição do vídeo, tá? Apesar que eu perdi aí os duelos, né, jogando com outras pessoas aí, é bem difícil, mas o jogo é divertido, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like e compartilha com seus amigos. E é nóis. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí